O WhatsPix, bom, se você entrou nesse vídeo, provavelmente tu ouviu falar no WhatsPix, né? Tá querendo saber que aplicativo é esse, se funciona, se é confiável? Eu vou te explicar tudinho sobre o WhatsPix, vou fazer um vídeo curtinho aqui que o pessoal tá com dúvida, mas também quero te convidar pra ficar até o final que eu tenho informações relevantes, inclusive um alerta aí sobre o WhatsPix, tá bom? Mas eu já tô te deixando o site oficial do WhatsPix na descrição desse vídeo, mas deixa eu te falar, aplicativos assim como o WhatsPix, né? Veio aí junto com a inteligência artificial pra facilitar e aí ajudar pessoas que querem uma renda extra, mas presta atenção no que eu tô te falando, é uma renda extra, tem gente aí em outros vídeos dizendo que tu vai ficar rico do dia pra noite e não é bem assim, sinto te informar que é uma renda extra, mas sim, tem gente dizendo aí que depende o tempo que tu consegue ficar dentro do WhatsPix, consegue uma bela renda extra. Bom, o WhatsPix aí, ele é um aplicativo, é um app, que dá tanto pra Android como pra iOS, muita gente tinha essa dúvida, né? E é muito simples, tá? Qualquer pessoa consegue colocar ali no celular, é bem fácil. Claro que uma dica importante que eu queria te dar, que ao adquirir o WhatsPix, não coloque e-mail errado, corrija se tu colocou certinho. Muita gente ali na ânsia, na pressa, acaba esquecendo, troca o e-mail ou não lembra a senha, então confirme se é. Aí vai vir os dados ali pra te preencher, tu vai receber tudo no automático no teu WhatsPix. Já se fazia isso com empresas, tá? Só que claro, com automatização, com inteligência artificial ficou muito mais rápido, e aí tu consegue automatizar e é aí que tu consegue, então, tirar uma bela renda extra, porque tu consegue fazer relatórios em bem pouco tempo. Vem tudo explicadinho ali nas mensagens, tá? Do WhatsPix, de quando tu vai só fazer os comandos e aí conforme as empresas vão pedindo, é um relatório, é acessar um site, é uma pergunta, tu vai já de imediato ali. Então, isso ficou rápido, já existia, só que ele tava muito pouco, porque as pessoas não conseguiam fazer assim tão rápido. Então, o WhatsPix, sim, ele é confiável, tá pagando e o pessoal tem gostado muito, mas lembra no início do vídeo que eu falei num alerta? Eu não posso deixar de te dar esse alerta. O que que acontece? Sites enganosos, né, começam a copiar logo que vem um aplicativo, que aí as pessoas gostam, que começam a receber e tal, eles copiam e aí, né, não dá realmente pra confiar. Então, eu tô te deixando o site oficial, tá? Do WhatsPix, esse que eu tô te falando, que tu vai conseguir aí ter uma renda extra, aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Assim, tu vai ver que fica tudo automatizado e o tempinho que tu tiver aí por dia, tu consegue atender várias empresas, tá bom? Um abraço e até a próxima!